Caríssimos irmãos, nesta noite santíssima em que Nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos pelo mundo a reunirem-se em vigília e oração. Ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ómega. A Ele pertence o tempo e os séculos, a Ele a glória e o poder, por toda a eternidade. Amém. Amém.